Bom dia, vamos começar. I hope everybody's fine. Vamos começando. Bom dia a todos e a todas. Can you hear my voice well? Yes or no? Can you hear me well? Podem me ouvir bem? Sim? Muito bem. Enquanto os demais vão chegando, a gente vai fazer a oração, tá? Então, cada um com a sua intenção particular aí, pra gente poder começar o nosso dia. Que Deus, com sua infinita bondade, tome a frente do nosso dia, fazendo com que aconteça o melhor. Que prevaleça a sua vontade, que determine os seus planos e que se firme o seu poder sobre todas as coisas. Que não nos falte força pra lutar, a fé pra acreditar e a graça de Deus pra nos sustentar hoje e sempre. Acompanhe os nossos familiares e livra-nos de todos os males. Isso nós te pedimos. Amém. Muito bem. Vamos lá então, gente. Livro na página 15, pra gente poder começar. Hora que vocês estiverem ok, só escreve pra mim aí na tela, página 15, o LIP normal do segundo bimestre. Peguem aí pra mim. Hora que estiverem prontos, só me avisem, tá bom? A gente tem que se comunicar desse jeito, né? Põe um ok na tela aí pra mim. Vamos lá. Caio já tá ok, Rafael, Tito, os demais. Vamos nos ajeitando aí. A gente fez o exercício 4 na última aula, então agora a gente vai começar a partir do exercício 5, tá bom? Eu vou fazendo a pergunta e eu gostaria que vocês escrevessem, então fica mais rápido pra gente poder pensar e corrigir ao mesmo tempo também. Vamos lá. Complete the following sentence with the correct simple present. Então a gente ainda tá nessa parte do simple present. Lembrando que recheit o verbo muda, pra recheit eu acrescento s, es ou es, e sem ser recheit o verbo fica igual. Então vamos lá. I skin, it's my favorite winter sport. Eu vou abrir o meu chat aqui e aí a gente vai compartilhando as ideias. Vamos lá. Qual que é a minha resposta? Vamos digitando qual é a resposta e aí todo mundo já faz ao mesmo tempo. I skin. Como é que fica o meu verbo no simple present? Quem começa pra gente poder preencher aí o exercício. Não fiquem tímidos. Don't be shy. Página 15, exercise 5. Vamos lá. Podem digitar aí. Let's go, people. Let's wake up. Muito bem. Se possível, mais de uma pessoa, né? Vamos esperar mais opções pra ver se todos concordam ou não. Se eu deixo esse verbo normal, se eu acrescento alguma coisa. I love skin. Vamos ver. Isso mesmo. Então, primeira opção sem mudança. Let it be. Neymar, soccer for Brazil. Então, o verbo é play. Como é que fica pra Neymar? Vamos lá. Vamos esperando. Neymar. Play, place, play it. O que vocês acham? Neymar plays. Com S. Vamos ver ali o Lucas. Isso mesmo. Plays. Deixo o Y e só acrescenta o S. Muito bem. Letra C. Johnny jogging every morning. E o meu verbo é o gol. Como é que fica esse gol pra Johnny? Gol. Goes. Quem mais? Goes. Goes. Deixa eu ver. Mais um aluno digitando. Vamos ver se todos têm a mesma ideia ou se alguém tem uma ideia diferente. Lembrando que o verbo vai mudar. Agora, o que eu vou acrescentar no verbo? Goes. Com ES. Isso mesmo. Saul and I. Karate twice a week. Do. Saul and I. Como é que fica esse verbo? Fica do. Fica does. Fica doing. Fica did. O que vocês acham? Saul and I do. Muito bem. E a última, Charlene's English on Tuesdays and Thursdays. Então, a gente tá falando de uma mulher. O verbo é o study. Como é que fica esse study pra she? Study is. Muito bem. Isso, tira o Y e impõe IES. E aí depois nós temos on Fridays, she, yoga. Como é que fica o verbo do pra she de novo? Isso mesmo. Does. Então, eu vou repetir, tá, gente? Rapidinho. Letter A. Love. B. Place. C. Goes. D. Do. E. Estarias. E does. Todos conseguiram pegar as respostas? Write for me, please, on the screen. Yes or no. Todos conseguiram pegar as respostas? Escrevam pra gente poder se comunicar. Sim. Se alguém perdeu, por favor. Só falar, tá? Muito bem. Quem está chegando agora, a gente está na página 15, exercício 5. Nós já corrigimos. Se tiver alguma dúvida, depois é só me avisar. No exercício 6, gente. Rewrite the following sentence using the frequent adverbs in parentheses. Então, na verdade, aqui não é necessário reescrever a frase. A gente só vai colocar esse adverbio do parênteses no local correto. Então, eu vou compartilhar aqui a tela pra gente poder ver ao mesmo tempo. Deus também, not please. Só vou precisar que vocês, no microfone, me digam se estão enxergando aqui a tela, tá bom? Estão enxergando a tela? Sim ou não? Não. Falem no microfone pra mim. Estão enxergando a tela? Sim ou não? Falem no microfone. Yes. Yes. Ok. Então, vamos lá. É o exercício 6, tá? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. O adverbio always, ele tem que vir aqui pra frase. Então, a questão é se a gente coloca antes do verbo ou depois do verbo. Então, se vocês lembram do que nós vimos na última aula, eu tenho aqui ó, Marcos is ready to play sports. O meu verbo principal é o is. Então, ele é um verbo to be. E aí, se a gente lembrar da regrinha, quando eu tenho o verbo to be, o meu adverbio de frequência, ele aparece depois. Então, vocês vão colocar como? Marcos is always... Então, puxa uma flechinha aqui, olha. E aí, eu quero que vocês escrevam um adverbio. Não precisa reescrever a frase, mas eu quero que vocês escrevam um adverbio na linha. E puxa uma flecha pra você entender onde é que esse adverbio aparece. Marcos is always ready to play sports. Essa é a letra A. Marcos is always ready to play sports. Olha a próxima. Evelyn goes running from time to time. Esse from time to time, de tempo em tempo, né? Como a gente tá usando um adverbio de frequência e ao mesmo tempo parece que ele é de tempo também, porque não tem uma definição correta, a gente deixa esse adverbio onde ele está, no final da frase. Então, você vai puxar uma flechinha aqui. Evelyn goes running. Puxa uma flecha. E reescreve aqui na linha. From time to time. Então, Evelyn goes running from time to time. Vamos, só um minutinho aqui. Isso. I do yoga. Aí, a minha opção, three times a week. É a mesma situação do de cima, tá? A gente fala três vezes na semana, mas quais são esses dias? Quais são essas três vezes na semana? É meio que indefinido. Então, você deixa no final da frase. I do yoga. Puxa uma flecha. Three times a week. My mother does zumba once a week. É a mesma história, tá? Então, once a week no final da frase. My mother does zumba once a week. Agora, no never, a gente tem nunca. Nunca já é uma coisa específica. Quer dizer, nunca. Brian goes running with me. Brian goes running with me. Eu tenho o verbo goes, que é o meu verbo principal. Não é verbo to be. Então, esse never, ele aparece aqui no meio. Brian never goes running with me. Brian never goes running with me. Alguma dúvida, gente? Fala aí no microfone. Sim ou não? Não. Não. Tá. Vou voltar aqui na nossa tela do Skype, então. Vamos lá. Só vou repetir pra... Se tiver alguma dúvida. Na letra A, ficou Marcos is always ready to play sports. Na B, Evelyn goes running from time to time. Letter C, I do yoga three times a week. My mother does zumba once a week. E Brian never goes running with me. Então, esse é o exercício seis. No exercício sete, é bem assim, pessoal. Então, como nós temos bastante gente na sala, eu queria que cada um pudesse colocar a sua resposta no chat pra gente poder compartilhar, tá bom? Eu vou ler a pergunta e vocês já respondam automaticamente. E se a resposta for igual, porque, por exemplo, how often do you have physical education classes? Todo mundo tem que ter a mesma resposta, né? Então, se eu tenho uma vez por semana, once a week. Se eu tenho duas vezes por semana, twice a week. Se eu tenho três vezes por semana, three times a week. E assim sucessivamente. Algumas respostas, ou a resposta aqui, a primeira, ela tem que ser igual. How often do you have physical education classes? Vamos lá. Com que frequência? Vamos ver as respostas. Podem começar a digitar. Pra gente compartilhando aqui a ideia. E aí eu vou lendo a medida que vocês vão colocando. Vamos lá. Let's wait. Two times a week. Quem mais? Twice a week. Isso. Nós temos, então, duas formas. Twice a week. Two times a week. Eu posso pôr o dia da semana? Pode. Alguém põe pra mim o dia da semana, por gentileza. A maioria tá pondo twice a week. Eu queria saber quando que é. Quando? De quando? Escreve pra mim. E aí vocês decidem como é que vocês vão colocar. Só esperar. Oh my God, what is it? Master, what is it? Master é Samuel, é isso? Ok. É você, né Samuel? Samuel. 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 Ok. Escrevam pra mim quando que vocês têm aula de educação física. Se é de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. A Emily está digitando. Vamos ver. Let's wait. Monday. Monday and. Segunda aí. Or two classes on Monday. Vamos rapidinho, gente. Emily e Ana estão digitando. Mais uma pessoa. Alguém pode falar no microfone? Acho que acelera um pouquinho, né gente? Qual é o outro dia da semana? Monday and Thursday. Ok. Segunda e quinta. Great. Thanks. Segunda e quinta-feira. Muito bem. Continuando. Letter B. How often does your best friend exercise? Aqui fica um pouco difícil, né? Se você não tem essa informação. Com que frequência o seu melhor amigo se exercita? Aqui a gente não precisa colocar no chat. Porque aí depende de cada um. Então quem já sabe, pode até escrever no próprio livro. Quem não sabe, no problem. Letter C. Essa daqui dá para responder. How often do you play sports? É lógico que agora a resposta fica um pouco comprometida, né gente? Mas vamos supor, antes de nós entrarmos nesse período. How often do you play sports? Com que frequência você pratica esportes? Quem pratica esporte ou quem praticava até então, anota para mim aí no chat. Once a week, twice a week, three times, never, sometimes, always. Vamos ver as opções aqui. Ah, eu não pratico. Então põe never, ok? Às vezes, sometimes. Queria que vocês compartilhassem algumas respostas. Eu vou pedir para ser um pouquinho mais rápido. Never, sometimes. Ok. Always. Great. Quem mais? Vamos só esperar a Ana digitar. Let's go, Ana. Sometimes. Great. Muito bem. A última. How often do you watch sports, TV, shows on TV? Essa todo mundo consegue me responder. How often do you watch sports, shows on TV? Com que frequência você assiste a programas de esporte na televisão? Aline never, Isa never, Caio never. Quem gosta de assistir, coloca para mim aí uma resposta. Emily, ok. Já colocou. Tem alguém que gosta de assistir programas de televisão na TV? Escreve só para a gente ter uma ideia. Se existe alguém que gosta de assistir esportes na TV? Ok. Samuel gosta. Great. Rafael está digitando. Rafael também. Ana está digitando. Vamos ver. Rapidinho, Ana. I like. Pedro. Rapidinho, Pedro. How often do you watch sports, shows on TV? Desistiu, Pedro? Vamos lá. Virando então, gente. Página 16. 16. Listen to Lauren talking about her weekly schedule as you listen, filling the table with her activities. Muito bem. Eu vou voltar na minha tela compartilhada para a gente comentar aqui uma coisinha. Por exemplo, olha. Vamos lá. Então, é this is the table, tá? This is the table. Eu vou lendo algumas opções sobre a garota. E aí, vocês vão preenchendo, tá? Monday morning, afternoon, evening, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tem algumas coisas que vão se repetir. Então, vocês podem colocar a mesma palavra. E aí, eu vou repetir uma, duas vezes, se necessário. Então, vamos lá. Como se eu fosse o listening para vocês, tá? Let's go. The name of the girl is Lauren. I can usually sleep in every morning because I go to school in the afternoon. So, on weekday mornings, I usually watch TV and do my homework. On Monday, Tuesday, and Wednesday mornings, I do ballet. I leave school at 5 p.m. I usually go home then, but on Tuesday and Thursday evenings, I have volleyball practice. On Sunday, sorry. On Saturday mornings, I go to the park. On Sundays, I watch movies in the morning. And I hang out with my friends in the afternoon. Eu vou voltar aqui a informação. É só esse trecho, tá? Again. I can usually sleep in every morning because I go to school in the afternoon. So, on weekday mornings, I usually watch TV and do my homework. On Monday, Tuesday, and Wednesday mornings, I do ballet. I leave school at 5 p.m. I usually go home then, but on Tuesday and Thursday evenings, I have volleyball practice. On Saturday mornings, I go to the park. On Sundays, I watch movies in the morning. And I hang out with my friends in the afternoon. Mais uma vez. I can usually sleep in every morning because I go to school in the afternoon. So, on weekday mornings, I usually watch TV and do my homework. On Monday, Tuesday, and Wednesday mornings, I do ballet. I leave school at 5 p.m. I usually go home then, but on Tuesday and Thursday evenings, I have volleyball practice. On Saturday mornings, I go to the park. On Sundays, I watch movies in the morning. And I hang out with my friends in the afternoon. Vou voltar aqui para a minha tela. Se vocês conseguiram pegar ou precisam que eu repita mais uma vez? Escrevam para mim se todo mundo conseguiu entender. Ou se alguém quer que eu repita. Escreve para mim, por favor. Então, gostaria que todos estivessem tentando fazer, tá, gente? Muito bem. Eu vou falar, então, na coluna. E aí, vocês vão anotando ou corrigindo. Tá certo? Vamos lá. Então, eu vou começar no Monday. Ela disse que Monday morning, ela assiste TV. Então, vocês podem colocar TV. Ela faz lição de casa. Então, você pode pôr homework. E ela faz balé de segunda de manhã. Então, são três opções. O quadrinho, ele é pequeno, mas tem que ter três opções aí, tá? Então, Monday morning. TV, homework e balé. E na parte da tarde, você pode pôr school. Na parte da tarde, afternoon. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, toda aquela linha de afternoon, você pode pôr school. Porque ela não estuda de manhã. Ela estuda à tarde. Tanto é que ela disse. I can sleep because I study in the afternoon. Então, toda a parte da tarde, coloquem school. Até sexta-feira, Friday. Na terça de manhã e na quarta de manhã, você repete a informação da segunda-feira. Então, na terça e na quarta de manhã, ficam TV, homework and balé. TV, homework and balé. Conclusão de quando ela faz balé. Balé Monday, balé Tuesday and balé Wednesday. Já na quinta-feira, que é Thursday de manhã, você só tira o balé. Então, ela assiste à TV e faz lição de casa. Estão conseguindo acompanhar, sim ou não, gente? Escrevam só para eu dar uma olhadinha. Yes, Caio está dizendo que sim. Se alguém mais puder, agradeço. Ok, muito bem. Já on Saturday, que é no sábado, ela diz que de manhã, ela vai onde? Park. Então, escrevam park. E Sunday morning, ela diz, I watch movies. Então, Sunday morning, coloquem movies. Eu vou repetir a primeira linha do morning. Monday ficou TV, homework, balé Tuesday, TV, homework, balé Wednesday, TV, homework, balé Thursday, TV and homework Friday, TV and homework Saturday, park and Sunday, movies Então, a nossa manhã, it's completed. Afternoon. School, Monday. School Tuesday, school Wednesday, school Thursday, school Friday. Então, até sexta-feira, school. No sábado à tarde, eu não comentei nada. Então, pode deixar em branco. Já Sunday, afternoon, ela diz, hang out with friends. Hang out with friends. Hang out with friends. Então, já fizemos a parte da tarde. Agora, in the evening, ela comenta, Tuesday evening, terça-noite, vôleibol, e Thursday evening, também vôleibol. Só. Os demais ficam em branco. Ok, gente? Então, você preenche evening, Tuesday vôleibol, e evening, Thursday vôleibol, também. Alguma dúvida nesse exercício? No? Se mais pessoas puderem colocar pra mim, eu agradeço. Porque a gente tem bastante gente na sala, tá? Os que estão chegando agora, estou na página 16, o exercício 8. Muito bem, gente. Aí a gente vai, na página do lado, na 17. 17. O que vai acontecer aqui? O exercício 10, tá bom? Pra quem tá olhando aí. Complete the schedule and write a paragraph about your weekly routine. Então, ninguém vai precisar escrever parágrafo. A gente só vai completar a tabela. Bom, se nós falarmos, what do you do in the morning? Se eu perguntar pra você, hello girl, hello boy, what do you do in the morning? Então, você vai dizer, teacher, from Monday to Friday, I study. Então, é isso que vocês vão colocar. Segunda de manhã, terça, quarta, quinta e sexta, todo mundo escreve aí, study. Todos escrevam study. Pra gente poder completar esse quadrinho. Muito bem. Então, de segunda a sexta de manhã, todos estudam. Ótimo. Agora, se eu perguntar, what do you do on Saturday morning? Aí eu queria que vocês digitassem no chat pra mim. E aí vocês já completam a tabela de vocês. O que vocês fazem sábado de manhã? Ah, teacher, I sleep. Ok, pode pôr sleep. Quem faz outra coisa? Compartilha, por favor, aí no chat. Sleep, alright. Great, sleep. Tem alguém que faz alguma outra atividade? Watch TV. I don't know. Some times you play soccer, you swim, sleep. Então, podem completar o Saturday morning. E o Sunday morning também. Eu quero que vocês já completem e digitem pra mim aí no chat. Que você faz de domingo de manhã. Vamos ver ali. Rafael e Ana estão digitando. Vamos ver as respostas. Então, pra gente poder completar morning. A Ana disse sleep. Ô, Ana, você tá falando de Saturday ou Sunday? Do Sunday. Samuel, sleep. O Rafael ia escrever de quando? De sábado ou de domingo? Rafa, Saturday or Sunday? Ana, Sunday. Sleep or church? Great. E o Rafael, só esclarece, por favor. Se era Sunday or Saturday? Rafael, Saturday. Great. Muito bem. Agora vamos afternoon. Afternoon. Ah, então o que eu faço à tarde? Bom, de segunda à sexta. Geralmente, o que você faz à tarde de segunda à sexta? Escrevam pra gente compartilhar. De segunda à sexta, gente. Do homework. Quem mais? Do homework. Homework. Play soccer. Ok. Vamos ver. De segunda à sexta, tá? From Monday to Friday. Só esperar a Emily e a Juliana. Do homework and play with my sister. Great. E a Emily? De segunda à sexta. À tarde, Emily. Let's go fast, please. Monday, Wednesday and Saturday, ballet. Great. Muito bem. Agora, sábado e domingo, vocês podem colocar o que vocês geralmente fazem. Saturday and Sunday in the afternoon. Vamos ver algumas opções aqui. Algumas opções à tarde, no sábado e domingo. Watch a series, sleep, go to the church, I don't know, or even study. Let's see. Play games. Write or play basketball or soccer. Great. Great. Rafael, you play soccer from Monday to Friday or Saturday and Sunday too? Can you write, Rafa? If you play soccer on Sunday and Saturday too? Muito bem. O Caio, write or play basketball or soccer. Great. E agora, vamos para a noite, né? What do you usually do in the evening? De segunda à sexta e sábado e domingo. Ok. Pode pôr, I have dinner? Yes. Pode pôr, I study? Yes. Pode pôr, I do homework? Ok. Pode pôr, I sleep? Yes. Então, aí cada um coloca uma opção, só para a gente deixar esse quadro preenchido. Alguma dúvida nessa tabela? Ela é bem pessoal, tá? Então, a gente só está compartilhando as ideias. A única exigência é que vocês escrevam em inglês para preencher a tabela, como nós fizemos lá do lado com a Lauren. Só esperar o colega digitar. In the evening, Caio, what do you usually do? What do you usually do? Tuesday and Thursday, I do karate. Ok. Great. Muito bem. Alguma dúvida nesse exercício 10? Escrevam para mim yes or no, please. No. Great. Muito bem. Eu vou digitar para vocês. Ótimo. Aí eu preciso que vocês copiem essas frases que eu vou digitar em algum lugar que você tenha espaço aí. Pode ser no próprio caderno de inglês, ou se você tiver uma folha aí do lado, ou pode ser em alguma parte em branco aqui do nosso livro, tá bom? Eu vou digitar sete frases. Vocês vão copiar essas frases em português e aí eu vou dar um tempinho e vocês já vão passando para o inglês. Quem quiser, já faz o inglês direto. Quem quiser, copia essa frase em português e aí vocês vão passando para o inglês. Eu vou digitar frases onde vocês tenham advérbios de frequência, tá? Então, por exemplo, always, never, sometimes, rarely, hardly, ever. Então, em todas as frases, você vai ter pelo menos um desses advérbios de frequência, ok? Posso começar? Dá um ok para mim na tela. Posso começar, yes or no? Yeah? Vamos lá, então. Primeira frase. Eu raramente danço rock. Eu raramente danço rock. Quem quiser, escreve em português e aí depois com calma faz, tá? Eu raramente danço rock. Segunda. Eles estudam todo dia. Eles estudam todo dia. Eles estudam todo dia. Próximo. Terceiro. Nós nunca bebemos água gelada. Nós nunca bebemos água gelada. Nós nunca bebemos água gelada. Quatro. Ela, às vezes, joga vôlei na rua. Ela, às vezes, joga vôlei na rua. Ela, às vezes, joga vôlei na rua. Cinco. Eu faço minha lição de casa à tarde. Eu faço minha lição de casa à tarde. Eu faço minha lição de casa à tarde. Próxima. Ele faz Kung Fu à noite. Ele faz Kung Fu à noite. Ele faz Kung Fu à noite. E a última. Você está sempre disposta a ajudar. Você está sempre disposta a ajudar. Alguém precisa que eu repita alguma? Vocês já podem começar a fazer. Para a gente poder corrigir antes de terminarmos a aula. Se alguém precisar que eu repita, só escreve para mim aí. Terminando. Escreva um finish, please, on the screen. Filha, tudo bem? Ok. Issa finish? Vamos dar só uns minutinhos, tá? Para a gente poder corrigir. Como vocês têm os meios tecnológicos ao lado de vocês aí, acho que fica fácil de você poder entender a expressão, tá? A ideia é que você não precisasse usar o tradutor, mas se preferirem, só para montar o raciocínio, no problem. João, ok? Emilio, ok? Vamos fazer isso com atenção, ok, pessoal? Vou pedir para vocês não esquecerem dos roteiros de estudo, tá? Enquanto isso, enquanto os alunos estão fazendo. Não deixem de fazer o roteiro de estudo, mesmo que eu não peço para enviar para mim, por favor, eu gostaria que todos fizessem, porque não retorno. Eu vou estar vistando todas essas tarefas, inclusive o livro, para dar uma olhada no preenchimento, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês não deixarem de fazer. Quando for para enviar, sempre está lá marcado no roteiro, enviar para o e-mail. Vamos ver quem mais está terminando. Vamos tentando terminar aí. Se tiver alguma palavra que tem dúvida, a gente corrige, tá? Mas a estrutura geral da frase, eu gostaria que vocês tentassem fazer. Então, pode. Na verdade, eu não tinha pedido no roteiro cartolina, tá, gente? Eu tinha pedido para vocês fazerem um mini cartaz. Então, pode ser tanto em folha de caderno, como folha sulfite, como folha de canção. A folha que vocês tiverem em casa. Não precisa comprar cartolina. Eu só pedi para colorir e para fazer a caneta, tá? Como é um mini cartaz, por isso que eu coloquei mini cartaz. Então, você pode fazer no seu próprio caderno. A única exigência é que seja colorido e que você faça a caneta. Tem alguns alunos que preferem me enviar por e-mail. Fiquem à vontade. Eu não tinha pedido lá no roteiro, mas se você quiser, pode fazer e mandar por e-mail, tá? Então, do jeito que vocês preferirem. Mas o papel, qualquer tipo de papel. É lógico que quando a gente faz em papel que não tem linha, fica um pouco melhor por causa do desenho. Mas se você preferir, pode fazer no próprio caderno mesmo, tá bom? Vamos corrigir? Podemos? Yes? Eu vou compartilhar uma tela aqui. Vou compartilhar minha tela e aí a gente vai fazendo simultaneamente a correção. Pay attention, please. Vamos lá. A primeira frase. Eu raramente danço rock. Se alguém colocou diferente, me avisa. I rarely dance rock. I rarely dance rock. Ah, eu posso colocar hardly ever? Pode colocar hardly ever também. Segunda. Eles estudam todo dia. They study every day. They study every day. They study every day. Three. Nós nunca bebemos água gelada. We never drink ice water. Ah, eu posso pôr water, ice. Então, o adjetivo ele vem na frente, tá? We never drink ice water. We never drink ice water. Se alguém precisar falar, gente, liga o microfone que agora eu não consigo ver quem está digitando, tá? Ela às vezes joga vôlei na rua. She sometimes plays vôlei on the street. She sometimes plays vôlei or vôleibol on the street. She sometimes plays vôlei on the street. Five. Eu faço minha lição de casa à tarde. Eu faço minha lição de casa à tarde. Six. Ele faz kung fu à noite. He does kung fu at night or in the evening, tá? Aí eu não estou especificando qual é o período da noite. He does kung fu at night or he does kung fu in the evening. And the last one. Você está sempre disposta a ajudar. Tem uma expressãozinha própria, tá? You are always willing to help. You are always willing to help. Você está sempre disposta para ajudar. Por que o always vem aqui? Porque eu tenho o meu verbo to be. Então, o always, ele aparece depois. You are always willing to help. Se alguém puder tirar um print da tela, e aí manda para o grupo de vocês, por gentileza. Alguém pode tirar um print da tela? Pronto? Posso voltar a tela, gente? Respondam para mim no microfone. Yes. Ok. Muito bem. Queria saber se ficou alguma dúvida. Alguma observação. Alguma dificuldade aí. Está tudo certo? Todos conseguiram entender? Escrevam. Yes or no, please. Yes. So, ok. I think we can finish. Yes. And next class, we continue. So, thank you for your presence. Have a nice day. Goodbye, people. Thank you very much. And next class, we'll see you next time. Obrigado.